Sejam muito bem vindos pessoal a mais um vídeo e à estreia da Master League. Pois é, estamos então no nosso primeiro episódio em que eu já me criei a mim mesmo. E estamos prontos para começar e escolher a equipa. Portanto, vamos começar com as equipas normais e eu vou escolher o Benfica. Tinha pensado em ir com o Valencia, já comecei com o Valencia mas acabei por me mudar. E vou com o Benfica agora que já tenho isto tudo correto. Cá está. Estamos já prontos. Agosto de 2014, o Benfica recebeu-te como treinador e cá estamos. Mas não, aqui estou eu. Pronto, para começar. Tem cara de dociente. Portanto, temos agora aqui a tentar decidir quem é que eu vou mandar embora. Eu gostava de manter a equipa original, mas vou ter que mandar embora pelo menos dois jogadores. O primeiro é o Franco Rara. A treinada absoluta que vou mandar embora. Vou colocar na lista de transferências. e na lista de empréstimos. Agora gostava de contratar alguém. Vamos só ouvir aqui a camada jovens. Noho Hay. Isto costuma estar nos outros pais. Isto também. Lembro-me de alguns noms. Mas não está aqui ninguém de jeito. 50 e 65. Qual é que será o melhor? Vou pôr por... pontuação. É isto. Artman. 67. Não me parece ser mal. 75 de desmarcação. 76 de rapidez. Se calhar vamos subi-lo. Vamos subir a Art M. E vamos esperar. Não sei se vou contratar alguém. Acho que esta equipa não precisa. Vamos começar com a equipa original do Benfica. Vamos ter um jogo contra o Rio Ave. Se é amigável. Se já é a primeira liga. Primeira liga é que... É super taça. Vamos começar com super taça pessoal. Primeiro vídeo de Master League. Vamos começar logo com super taça de Oliveira. Estamos a post. E temos aqui Art M. O nosso Junior. Que vai entrar. Para o plantel principal. Que ele tem... Tem... Pronto. Acho que ele promete. Super taça contra o Rio Ave. Vamos então ver com quem é que vamos jogar. No 11 inicial. Primeiro vou só editar aqui algumas posições. Brutalisca mais à frente. Como segundo avançado. Gaeta mais para a frente também. E Sálvio. Enzo Beras mais para a frente também. Passa a ter 83. E André Almeida para o meio campo. Não é o André Almeida. Se ele vai jogar... Vamos só alterar aqui o nosso banco de suplentes. Vou tirar o Almeidas. O Biodes. Vou pôr o Tiago. Vamos pôr o Lisandro López no 11. Por Jardel. E claro. Julio César por Artur. Inclui também o Olá João. No... No banco de suplentes. Sálvio é supostamente está lesionado. Por isso. Ele nem sequer vai entrar. E vamos tirar também... Benito. Não, não. Silvio. Silvio também supostamente está lesionado. Na realidade. Vamos tirá-lo. E vamos... Nelson Oliveira. E este é o nosso equipe pessoal para a Super Taça. Cá estamos então na Super Taça Cana de Oliveira. Vamos então começar. Eu acho que... Não sei se isto é novidade no PES ou não. Finalmente meterem Super Taças nacionais. Porque eu não me lembro. De ter jogado alguma. Por ser que eu pensava que disse. Eu não me ligava-lo já ao início da liga. Porque eu não sabia que ia ser logo Super Taça. Mas cá estamos então. Com a Super Taça de Portugal. Que maneira de começar o vídeo. De Master League pessoal. Hã? Agora... Eliseu. Agora salve-o. Salve-o. Para o remate. Ixi. Falou carregado ali. Mas... Foi fraco o remate. Achei que se continuasse. Iria perder a bola. Agora temos a rola. Renato Santos. É cortado. Ainda não estou muito bem acostumado a jogar. É novidade para mim. A jogar PES no PC. Agora que eu passe. E por cima a defender. É um castigo para mim. A atrapalhação no meio campo. Bora lá pessoal. Isso para cima deles. Já temos a bola. Já temos a bola. Já temos a bola. Aquele outro. Podia ter sido uma falta. Enfim. Estava à espera que fosse a marca falta. Agora Enzo. Mal passo. Bora em cima deles outra vez. Maxi a recuperar. Bora. Lima. Talisca. Talisca. Ixi. Nem deixaram. Nem deixaram fazer o passe. Agora ali. A pressionar. Talisca. Agora para o remate de Samaris. Para uma defesa. Estamos a começar bem. Relava a pressionar. Muito no meio campo. Mas nós estamos a conseguir. Criar oportunidades. Agora Talisca. Para o canto. Estamos ali. E quem? Que confusão. Nem consegui ver. Agora Enzo Perez a recuperar. Agora Eliseu. Tenta o dado primeiro a Gaitan. Agora Gaitan. Bem. Dava para Eliseu. Eliseu ainda a recuperar. Eliseu. Tenta o cruzamento rasteiro. Opto sempre pelo cruzamento rasteiro. Mas podia ter feito outra coisa. Agora Talisca. Para fora. Cala-te Pedro Santos. Com baixa precisão neste lance. Que é tudo para ser bom. Na sua marca não foi perfeito. Agora Alberto Rodriguez. Filho do João Pinto. Traga. Agora Assan. Acho que o Assan está muito bom jogador no pé. Ele é muito rápido. Agora Gaitan. Samaris. Talisca. Lima. Enzo. Talisca. 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 Fazer-se uma ação. Muita confusão na área. Talisca. Novamente. Este é logo. Tirou logo a bola. Ainda a hipótese. Agora temos aqui falta. Samaris. Com uma entrada faltosa. Bem. O Sr. Árbitro. Nem produz. Nem nada. Primeira falta do jogo. Logo cartão. No outro lugar. O Sr. Árbitro. O Sr. Árbitro. O Sr. Árbitro. O Sr. Árbitro. O campo perdeu logo a pica toda, mas então para a segunda parte está 0-0, temos a dominar claramente o jogo, apesar das poucas oportunidades eles não fizeram nada, nadinha. Segunda parte da partida, está 0-0. E agora temos que ir para cima deles novamente. Isto agora é assim, vou tentar pressionar, só que eu também a defender não sou muito bom, e agora mais uma falta, logo amarelo ou vermelho, como está este sistema de faltas. Milagre, não foi nada, Samaris, Enzo, Talisca, Talisca para o remate, bloqueiam logo o homem, e é falta, falta para onde fica. Talisca, sobre Talisca, olhem-me para aí, ixi, ixi. Talisca, bate-o livre na barreira. Ai, 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 ai. Estava ali Enzo, impecável Enzo. Agora a Sálvia, está a fazer algo de passe. Primeira vez que vão à baliza e é o golo. Primeira vez que vão à baliza e é o golo. Incrível. Agora, será? Será? Passa! Olá, John! Olha que tem a bola! Tiago, amatou a defesa! Foi! Eu quero ver as estatísticas. Quero ver as estatísticas. É a primeira coisa que eu vou querer ver. Dois remates, dois à baliza. O melhor dia da minha vida. Não me esquecer isto. É melhor. Tchau, tchau, tchau.